A Apple abandonou o fone de ouvido universal para o novo iPhone 7, provocando uma reação mista em seu evento de lançamento. Na quarta-feira, o diretor executivo da Apple, Tim Cook, subiu ao palco em São Francisco para anunciar novos recursos e atualizações para o iPhone e o Apple Watch. Os novos recursos incluem novos fones de ouvido sem fio, incluindo seus próprios AirPods, que vão substituir o fone de ouvido universal. Talvez a notícia mais surpreendente tenha sido o anúncio de que a Apple vai lançar um novo jogo chamado Super Mario Run, ressuscitando o amado personagem Super Mario. No evento, Tim Cook disse aos repórteres e funcionários da Apple que o novo iPhone é o melhor já criado, e o diretor de marketing Phil Schiller acrescentou A razão para seguir em frente se resume a uma palavra, coragem. A coragem de seguir em frente, fazer algo novo que nos torna melhores. E a nossa equipe tem muita coragem. Embora as ações da Apple não tenham se movido muito, as ações da Nintendo listadas nos Estados Unidos dispararam 29%, apoiadas pela esperança dos investidores de que o Super Mario poderia se tornar mais um grande sucesso como Pokémon Go. As vendas do iPhone caíram significativamente nos últimos dois trimestres, e essa poderia ser a razão para as recentes alterações. Entretanto, a reação do público ao abandono do fone de ouvido universal foi significativa, e para alguns, a decisão foi mais uma evidência da arrogância da Apple, que poderia afastar potenciais clientes. Apesar disso, Francisco Jerônimo, da empresa de pesquisa IDC, acredita que o risco de alienação de futuros clientes é mínimo, argumentando, A Apple mudou a porta do carregador há alguns anos, e muitos ficaram decepcionados, mas isso não impediu que as pessoas comprassem o iPhone. O novo fone de ouvido também não o impedirá. Isso encerra mais uma edição do Press Review, mas continuem conectados à Ducascope TV para mais atualizações e notícias financeiras. Até mais!